A Sintegra 2023 vem aí e você não pode ficar de fora. Depois de uma edição totalmente online em 2021 e de uma pausa em 2022, a Semana da Integração, Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM volta com toda a força. Entre os dias 5 e 7 de dezembro, o Campus JK em Diamantina vai sediar a 9ª edição da Sintegra, com o tema Conectando Pessoas e Conhecimentos. Para que tudo aconteça da melhor forma possível, é preciso um bom planejamento e várias reuniões para alinhar as ideias. Afinal, a Sintegra é o maior evento de divulgação científica da UFVJM e, como o próprio nome diz, exige a integração de todos os campi da universidade. As inscrições já estão abertas e vão até 26 de novembro. Preste bastante atenção nas viradas dos lotes de inscrição, ok? E se você pretende apresentar algum trabalho, a submissão dos resumos simples termina no dia 9 de outubro. No site do evento, você encontra informações detalhadas sobre a submissão dos resumos simples, modalidades e áreas temáticas. Oi, pessoal! Estamos aqui, preparativo Sintegra 2023. Quer saber mais? Acesse event3.com.br barra Sintegra 2023. Espero você lá, hein! Sintegra 2023.